Mas vamos para a capital agora, vamos para Campo Grande, vamos com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Isabela, como que estão os preparativos aí na capital para o carnaval? Vamos ter carnaval de rua aí na capital ou não? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia Traslagoas. Claro, né, teremos, a capital aí está se desenvolvendo no carnaval de rua e também a gente está na expectativa para os desfiles de carnaval aqui na Praça do Papa, em Campo Grande, aqui da CBN a gente já está acompanhando as escolas, a movimentação e a gente vai trazendo todos esses detalhes lá no jornal CBN Campo Grande, né, começa daqui a pouquinho. Mas eu queria falar de, continuar falando de carnaval sim, mas falando de solidariedade porque o Emoçu em todo o estado está pedindo ajuda nesse feriado para ir levantar os estoques, né, está muito baixo na hora da gente colocar essa energia do carnaval lá nos estoques do Emoçu. Está convocando, então, todos os doadores nesta época do ano porque além de atender os hospitais, nas cirurgias, há também um aumento, infelizmente, no número de acidentes de trânsito por causa do carnaval, também o aumento da dengue, tem preocupado, né, principalmente com a forma mais grave da doença, a dengue hemorrágica, as pessoas precisam aí das transfusões de sangue. Então, para estar atendendo toda essa necessidade desse período, o Emoçu está convocando aí os foliões. Entre os critérios para doação de sangue, o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 51 quilos, estar bem alimentado e descansado. Para os candidatos menores de idade, é necessário autorização e acompanhamento dos responsáveis. No feriado, as unidades do Emoçu irão funcionar com horários especiais para suprir essa demanda. Entre as lagoas, o Emoçu vai abrir das 7h ao meio-dia. Na quinta-feira, dia 15, ali após o feriado, após ali aquele período de folia mais intensa, né, o Emoçu de Três Lagoas volta a funcionar normalmente das 7h da manhã até o meio-dia, Ana. Perfeito, Isa. Importante esta informação, importante as pessoas comparecerem ao Emoçu, inclusive aqui em Três Lagoas também, para fazer doação de sangue, manter o estoque em dia, porque a gente sabe da importância do sangue e quantas vidas podem salvar. Obrigada, viu, Isa, pela tua participação. Bom carnaval para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande. Vai cair na folia ou vai ficar em casa, Isa? Ah, Ana, para ser bem sincera, a gente vai trabalhar aqui, né, trazendo informação nesse carnaval, mas eu vou ficar mais em casa. Sou aquela pessoa que gosta de curtir descansando um pouquinho. Eu vou ficar mais em casa.